Sobe lá por fora, e aqui tá tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona, me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrima Escuro, lágrima Escuro, lágrima Tá tudo cinza, sem você tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Mágica, absurdo Mágica, absurdo Mágica Mágica, absurdo Mágica, absurdo Nem sempre se vê Lágrima No escuro, lágrima No escuro, lágrima De semplicidade Mágica No absurdo, mágica No absurdo, mágica Nem se precise Lágrima No escuro, lágrima No escuro